Bom, com a chegada do frio, o outono, o inverno, alergias e outros problemas respiratórios chegam com bastante intensidade, principalmente para crianças e idosos que são os que mais adoecem, porém, são os menos alérgicos. Os principais causadores de alergia agora no inverno são pó e também fungos, aí entra, por exemplo, o mofo. Bom, para dar algumas orientações sobre como diminuir os sintomas de alergia agora no inverno, nós convidamos o médico que é alergista e também imunologista, doutor Arnaldo Carlos Porto Neto. Doutor, é um prazer te receber aqui na UPF TV. Tudo bem, Thaís? O país é meu. Bom, doutor, eu gostaria de começar lhe perguntando, existe o indivíduo que é alérgico ao inverno, ao frio? Não, não existe um indivíduo que é alérgico ao frio. Existe um indivíduo que tem rinite, que tem asma e que pode, ou que tenha dermatite e que possa, nessa época do ano, piorar suas doenças por vários motivos. Agora, quem tem asma não necessariamente é alérgico? Não, não necessariamente é alérgico. A asma tem vários tipos. A asma alérgica, especificamente, é apenas um tipo de asma. Se a gente observarmos as pessoas adultas, com mais de 40, 50 anos de idade, e que começaram a ter suas crises a partir da vida adulta, normalmente, a grande maioria, mais de 50% das pessoas, não são alérgicas. Eles têm o que a gente chama de asma intrínseca. Quer dizer, não é uma causa externa que estaria provocando a crise de asma. Bom, doutor, o senhor me dizia que, sobre o aspecto da alergia, crianças e idosos, então, são os menos alérgicos? Em termos de asma, sim. Crianças pequenas, crianças abaixas de 4 anos de idade. É mais frequente ter asma não alérgica nessa faixa de idade, e pessoas com mais de 60 anos de idade costumam ter asma do tipo não alérgica. E aí, o que entra como fator desengatilhador das crises são os vírus. E os vírus são os principais responsáveis pelas crises de asma, tanto nos indivíduos alérgicos, quanto nos indivíduos não alérgicos. Bom, aí tem asma, tem rinite. Que sintomas mais aparecem no seu consultório nessa época do ano? Sem dúvida, são as crises de asma, desencadeada por infecções respiratórias. Ou seja, é uma gripe, aquela tosse que acabou se prolongando e despertou no indivíduo a asma na criança, por exemplo? Não necessariamente. Existe um vírus chamado rinovírus, que é o vírus que dá o resfriado comum, e que ele começa mais ou menos duas ou três semanas depois que começou o ano letivo, ano escolar. E esse vírus, ele dá um quadro de uma rinite. A pessoa tem nariz escorrendo, tem coriza, tem acalmejamento nos olhos, tem espirros. Tem coceira. Em crianças pequenininhas pode dar febre, em crianças maiores e adultos pode não dar febre. Às vezes um pequeno mal-estar, uma pequena dor de garganta. E esse vírus é responsável por 85% das crises de asma. E a pessoa acha que está no início com uma gripe prolongada, uma gripe mal curada, que se estendeu aí por uns dias a mais. A crise de asma começa nas primeiras 24 horas que o vírus penetrou, que começou a dar os sintomas. Na criança sempre vai começar com uma tosse seca, persistente. A gente suspeita que a gripe está, como tu colocaste aí, mal curada ou prolongada, quando os sintomas de nariz escorrendo, de tosse, não desaparecem em 10 dias. Bom, o que que normalmente auxilia para vocês no diagnóstico daquele paciente que, de fato, sem fazer testes, o senhor, pela experiência, já imagina que seja alérgico? É a coriza, o olho vermelho no inverno? O que mais, doutor? Que sinais são esses que servem de alerta? História familiar. A alergia é uma doença familiar. Estou olhando aqui, estou vendo que tem olho azul. Seria como a pessoa ter, a mãe ter olho azul, o pai ter olho azul e transmitir esse gene para seus filhos. Como qualquer outra característica. Então, se a mãe é asmática ou foi asmática, ou tem rinite ou foi rinítica, ela tem uma chance de 50% de ter filhos, não todos, mas ter filhos com rinite ou com asma. E se a mãe e o pai foram, doutor? 85%. Então, aí nós já estamos com, de cada três filhos, dois serão. Doutor, para tratar tudo isso, existe uma vacina e outros medicamentos que minimizam e dão qualidade de vida a essas pessoas? Nas pessoas que têm tanto rinite quanto asma, independente se é alérgico ou não, hoje nós temos um arsenal de medicamentos muito grandes. E tem remédios de alívio, que se usa só durante a crise, naquele período de uma semana ou duas no máximo. E tem remédios de preventivos, que a gente usa dependendo da gravidade da doença o ano todo, ou então em crianças, às vezes com doenças não graves, se usa num período de sazonalidade. Qual a sua opinião, doutor, sobre o uso de corticoides ou bombinhas? Alguns pais ficam com medo por conta de o organismo se acostumar. Qual é a sua opinião? Existem protocolos para tratar essas doenças, como toda medicina na parte das doenças alérgicas, tanto para asma quanto para rinite existem protocolos. Esses protocolos são, de acordo com a gravidade e com os sintomas que a pessoa tem, os remédios são usados de forma contínua ou forma intermitente. São usados em doses baixas ou em doses altas, em outras palavras, mais fracos ou mais fortes. Então, se o médico prescreveu, é porque precisa. Se o médico especialista o prescreveu e que tenha treinamento especificamente naquela área, aquele paciente tem que seguir a orientação do seu médico. Doutor, a cura para alergia, a cura para asma, essa ainda a medicina não descobriu? A cura para asma, nós temos que definir o seguinte, as crianças, normalmente essas doenças, elas têm um período de durabilidade. Então, a asma na infância dura mais ou menos 10 anos. Até os 10 anos. Não, 10 anos de quando começou. Então, se uma criança começou com 5 anos, ela pode persistir, pode persistir os seus sintomas até os 15 anos. 90% das crianças que tiveram asma que começou na infância, elas estão livres da doença na puberdade. Agora, se essa asma vai voltar ou não depois dos 45 anos de idade, vai depender do estilo de vida que esse jovem vai levar a partir de então. Por exemplo, se teve uma criança que teve asma na infância, desapareceu, a asma entrou em remissão, a asma sumiu, sintomas na puberdade. E se ele fumar, ele com certeza, a asma vai voltar aos 40 anos de idade. O estilo de vida, também o local em que vive, tudo interfere. 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 Mas, assim, se sabe que está se dando muita importância hoje para o meio ambiente, a poluição. Então, se sabe hoje que a fumaça de cigarro é nociva. Fumaça que não de cigarro, não de tabaco, é extremamente nociva. Polição ambiental é nociva. Polição externa, como a exposição a partículas de diesel, é altamente nociva. A umidade, o mofo, agora nesse período do ano, também. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente nos indivíduos que são alérgicos, que são atópicos. Ventilação na casa ajuda bastante, né, doutor? Muito. Poder arejar a casa, abrir as janelas, tirar cortinas, tapetes. Manter a casa arejada. Tapetes, pode ser usado tapetes pequenos. Colocar no sol, uma vez por semana, o tapete em exposição de três horas de sol. Isso elimina praticamente o ácaro. Colocar no sol as roupas de cama, colchoado, cobertor, etc. Isso também ajuda a diminuir a quantidade de ácaros e de mofo que tem no tapete ou naquela roupa de cama. Doutor, nosso tempo aqui já ultrapassou o planejado. O senhor vai ter que voltar porque o assunto nessa época do ano rende muito, né, doutor? Obrigada. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Thais, pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a tua disposição. Obrigada.